Eu vim do bairro onde há barro, águas paradas, lixo e lama Lixo e lama, lixo e lama Onde a malária, vidas derrama, onde a chuva cria mais drama Cria mais drama, cria mais drama Onde o Pacheco tem duas dama, não tem trabalho, tem boi de filhos Tem boi de filhos, tem boi de filhos Lali sem pai, só vez a mama, mesmo sem massa, educa seus filhos Educa seus filhos, educa seus filhos Eu vim do gueto, onde há becos, casa sem teto, cenário preto Onde não há feito, pois é o efeito, de filhos feitos, sem sentimento O certo é que a bala tá sempre perto, fica atento ao levas do peito Onde a polícia aperta o cerco, até o inocente vira suspeito Eu vim do sítio, o copo é de indício, entra pro vício logo às 14 Muitos morreram aos 8,19, na bandidagem ou na overdose Eu vi da bola, onde a farra acaba, vem tiroteios de grupo Onde a novinha já tem dois putos, tantos abortos e alguns estupros Já vivo a minha grana, o tempo tá de grana, podia matar, podia morrer Hoje tenho meus fãs, eu vendo minha jane, tô a viver, graças a meu rap Lá de onde eu vivo e vendo essas rimas, dessa poesia, coisa de louco Pois esse louco tava com sorte, fiz essa sorte, trabalho e pouco Só 12 balas perdidas, tantas pancadas na vida, ainda sinto as feridas, sobrevivem Só 12 balas perdidas, tantas pancadas na vida, ainda sinto as feridas, sobrevivem TAMDP, TAMDP, mesmo sem comida TAMDP, TAMDP, cheios de problema TAMDP, TAMDP, aqui ninguém recua TAMDP, TAMDP, aqui ninguém recua TAMDP, 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 TAMDP Eu vim do bairro onde abarro, águas paradas, lixo e lama Lixo e lama Lixo e lama Onde a malária vidas derrama, onde a chuva cria mais drama Cria mais drama, cria mais drama Onde o Pacheco tem duas damas, não tem trabalho Tem boi de filhos, tem boi de filhos, tem boi de filhos Lali sem pai, só vez a mama, mesmo sem massa, educa seus filhos Educa seus filhos, educa seus filhos Assassino é sério, mato esses beat, mato esses rapper, nigga, sou sick Eu assaltante, roubando atenções, assaltei o pódio, cachei na sick Sou traficante, viciei o povo com esse meu rap, que é muito crack Pornografia, o que faço é foda, dica, sou bico, duas bolas Tupac Sou aguentador, aguentei ardor, desluta depois em que abri champanhe Não é segredo, sou vigarista, angola, já sabe, é o filho da mãe Aqui eu venho do pé de lado, assaltos e balas perdidas Tantas pancadas na vida, ainda sinto as feridas, sobrevivem Assaltos e balas perdidas, tantas pancadas na vida, ainda sinto as feridas, sobrevivem Dumb 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 D Mesmo sem comida Dumb 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 D Serios de problema Kam de pé, kam de pé Aqui ninguém recua Kam de pé, kam de pé Aqui ninguém recua Kam de pé, kam de pé, kam de pé, kam de pé Kam de pé, kam de pé, kam de pé, kam de pé, kam de pébrado eencei a minta threeiais Obrigado.